Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo de hoje eu trago aqui os perfumes mais docinhos, mais gourmands da minha coleção que me ajudam muito, sabe, a sair da bad. É lógico, né, que só os perfumes em si não são o suficiente, mas eles ajudam bastante, sabe? Quando eu tô pra baixo, quando eu tô triste, pelo menos pra eu cheirar ali no borrifador, sabe? Ali em dias difíceis, igual hoje não foi um dia muito legal, aliás, hoje não foi nada legal, hoje foi um dia bem difícil. Quem tá enfrentando o processo de luta sabe como é que é, né, gente? Tem dia que a gente não suporta, é muito difícil. Mas enfim, já vou começar aqui pelo primeiro, que é o Sete Belo. Esse perfume aqui é extremamente gourmand, né? O próprio nome já diz Sete Belo, que é o cheiro daquela balinha. Então, gente, gosta do cheiro daquela balinha? Quer algo pra se perfumar ou perfumar, sei lá, o ambiente que você tá? Se joga nesse daqui, que é sucesso. Um bem docinho, mas com toquezinho de frescor é o Pure Seduction da Victoria's Secrets. Eu gosto muito desse perfume. Ele, ao mesmo tempo que é bem docinho, ele tem um toque fresco, me lembra Trident de melancia, mas não é. Nossa, é o puro cheiro de Trident de melancia. Mas ele lembra principalmente na saída, sabe? Um bem baratinho é o Petit Attitude Girl Power da Avon. Esse perfume é uma delícia, gente. Ele tem um toquezinho fresco, que é como se fosse uma frutinha bem aquática. Às vezes me lembra melão, às vezes me lembra melancia, mas principalmente melancia, gente. É uma delícia. Um dos perfumes doces, gourmands mais perfeitos que eu conheço é o Unicórnio da Ohana Camelala. Esse perfume, ao mesmo tempo que ele tem cheiro de sorvete napolitano, ele tem cheiro de biscoito, de morango. Gente, eu acho ele extremamente delicioso. Ele tem um preço um pouco salgadinho, mas é só um detalhe. Outro perfume que é doce, 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 bem doce, é o Infinity da We Pink. Esse perfume aqui, quem gosta, por exemplo, do Egeo Dote, Egeo Shock, do Fantasy, Coffee Seduction do Boticário, Pink Sugar. Quem gosta dessa vibe, muito provavelmente vai gostar desse perfume. Pra não arriscar o blind no perfume, que tem um preço um pouco mais elevado, eu super recomendo, gente, que vocês invistam no Body Splash. Pra mim, é exatamente o mesmo cheiro do perfume, só que ele é mais diluído, claro, né, gente. E ali, eu pelo menos aplico no corpo inteiro, inclusive no cabelo. Pra mim, vale super a pena. Ele não é dos Body Splashes mais potentes da We Pink, mas na minha pele ele tem uma performance maravilhosa. Igual, eu tava conversando com uma amiga hoje, né, e ela falando que a minha pele tinha que ser estudada, porque é um negócio de louco, né, gente. Um recém-chegado aqui na minha coleção, que é bem docinho, gente, é extremamente maravilhoso, extremamente agradável. É o Enjoy, é um eau de parfum da marca Cepdu. Esse perfume é inspirado no Clouds, de Ariana Grande, eu tenho outro aqui inspirado no Clouds, de Ariana Grande, que é o Em Nuvem da Vibrandity. Ele é delicioso, gente, eles são extremamente parecidos. Só que qual que é a diferença? O da Cepdu é um eau de parfum, né, ele fixa muito mais, eu me sinto perfumada quando eu uso ele. E o Em Nuvem da Vibrandity, infelizmente, é só ali na hora que eu aplico e eu preciso ficar me cheirando pra sentir o cheirinho novamente. Mas, gente, nem por isso ele tá, eu tô desmerecendo ele não, tá? Ele é um perfume delicioso, principalmente pra quem quer usar o cheirinho ali mais doce, sem ser aquele perfume que fica vindo no nariz o tempo inteiro, sabe? Eles não são perfumes com proposta, de fixarem demais, de projetarem demais, eles são perfumes mais delicados mesmo. Mas o da Cepdu, pelo menos aqui pra mim, não decepcionou no quesito fixação. Eu fiquei por mais de sete horas perfumada, é lógico, gente, isso vai depender de pele pra pele. E o da Vibrandity, eu fiquei, assim, com a percepção de que eu estava perfumada por umas duas horas. Depois disso, só se eu ficasse, assim, cheirando bem a minha pele, e ele tava bem fraquinho lá no fundo. Inclusive, ele tá até de castigo, que eu espero muito que a performance dele melhore aí ao longo do tempo. Outros dois eu vou trazer junto aqui o Bendito Cacto do Boticário e o Crisca Shock da Natura, que, além de deliciosos, eles são muito parecidos. São iguais? Não. Mas quando eu estou usando em separado, gente, assim, parece que não tem diferença nenhuma, né? Não são 100% iguais, como eu já falei, mas são extremamente parecidos, idênticos, usados em separado. Então, assim, a pessoa que gostar de um, com certeza vai gostar do outro, a menos que a pessoa não suporte pimenta rosa. Que aqui no Crisca Shock tem pimenta rosa, mas ainda assim é uma pimenta rosa bem tranquila. Eu que, assim, não sou tão fã de pimenta rosa. O aqui do Crisca Shock não me incomoda. Então, gente, esses dois aqui são maravilhosos e são sucesso. Da Jequiti, o perfume docinho, gourmand mais perfeito é o Her. Apesar de que ele não é, assim, com essa proposta de ser um perfume gourmand, mas, gente, pra mim ele é muito, muito gourmand, um perfume extremamente doce. Claro que não vai agradar todos os olfatos, mas quem for formiguinha, chance de gostar desse perfume, que pra mim ele tem um cheiro de morango, um morango bem delicioso. Sintético, claro, né, gente? Mas um morango bem delicioso, com um toquezinho ali que me lembra balão de festa. É perfeito esse perfume, né? Justamente por ele ter esse toque ali que me remete a balão de festa, ele traz essa ideia de alegria, né? Aliás, todos os perfumes que são extremamente doces, né, que lembram doces, traz essa questão de alegria, porque quando a gente tá ali numa festa, comendo os docinhos, né? Enfim. Outro perfume, gente, que a apresentação dele pra mim é nota 2, mas o cheiro é nota 10, é o Macarons, da marca Formando Nuvens. Gente, que cheiro delicioso! Esse daqui também, pra mim, é um dos melhores cheiros gourmands que eu já conheci. Não dura tanto na pele, mas pra mim o cheiro dele é tão perfeito, tão perfeito, né? Apesar da apresentação, apesar da performance. Gente, também a performance não é assim pra ser... Ele não é a proposta de que ele seja um perfume pra fixar demais, projetar demais. Mas eu falo assim, a relação custo-benefício. Mas, gente, como o cheiro dele pra mim é super perfeito, ainda assim vale super a pena, gente. Eu não sei explicar pra vocês a maravilha, a delícia que esse perfume é. Outro da Vibrandt, que é perfeito, é o Milkshake de Morango. Eu não sei como é que é a colônia, tá, gente? Esse daqui é o Body Splash. Ele é simplesmente perfeito, um morango sintético também, mas delicioso. Tem um leve toquezinho, azedinho, mas no mais ele é um perfume bem docinho, um doce que chega a ser melado. Delicioso, dá muita água na boca, gente. Um que vai voltar, de uma marca que também está voltando, é o Candy Sugar, da marca É Sugar Garota. Sim, gente, a marca É Sugar Garota, graças a Deus, está voltando. Eu não sei se esse perfume vai voltar com esse nome. No mesmo frasco, eu sei que não vai voltar, mas eu não sei se ele vai voltar com o mesmo nome. A Eliana, que é a dona da marca, está só esperando, né, a matéria-prima pra poder lançar ele. Gente, esse perfume é a perfeição. Pra mim, pra resumir ele assim bem, ele tem cheiro de boneca, sabe? Ele é um cheiro de morango, com cheiro de maçã do amor, bem caramelado ali de saída. Gente, esse perfume é muito perfeito, muito perfeito mesmo. Ele tem uma nota plastificada que me lembra cheiro de boneca nova, é simplesmente perfeito. E por falar em cheiro de boneca nova, um outro que eu tenho aqui, que pra mim também tem muito cheiro de boneca nova, é o Doses de Self e Empoderamento. A saída desse perfume, gente, é puro açúcar, sabe? Quando parece que eu tô abrindo um pote de açúcar, sabe? Com alguma balinha, alguma coisa ali. E ali, passado um tempo, ele fica com aquele cheiro plastificado de boneca, gente. É a perfeição. Ele vem num kit com quatro. E por falar no kit, né, o outro do kit, que também pra mim é super doce, 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 é o Doses de Self e Energia, que pra mim é extremamente parecido com o Egeodote. Eles vêm no kit, gente, com aqueles dois, deixa eu tentar focar lá pra vocês. Com esses dois lá do cantinho, tá? Mas os outros também são docinhos, mas pra mim esses aqui são os mais docinhos deles. E por falar em Egeodote, né, gente, eu não poderia deixar de trazer o Egeodote aqui. Apesar dele estar ali super batido, um perfume que as pessoas têm bastante raiva, mas querendo ou não, é um perfume docinho, doce, 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 doce. Apesar de estar diluído, super docinho, uma delícia. E pra quem não quer investir no Egeodote porque não fixa nada, gente, tá aqui, ó, a solução. Candy, da marca Fascinatus. Pra comprar, é só entrar em contato com a Ana, lemos que o WhatsApp dela tá fixado aqui no primeiro comentário. Ela também vende aquele kit ali da marca Água de Cheiro, com os quatro body splashes. Gente, fixa demais, projeta bastante, dura muito, é extremamente parecido com o Egeodote antigo. E pra fechar, pessoal, eu trouxe aqui, ó, os perfumes da marca Tipos. Eu sou completamente apaixonada por esses aqui. Os outros, a maioria dos que eu já conheci e não gostei. Agora, esses aqui são simplesmente a perfeição. Esse daqui é o algodão doce. Pra mim é como se ele fosse uma versão do Hypnoric Poison, mas extremamente inocente. E gourmand, claro, gente, muito, 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 muito docinho. Outro que eu sou completamente apaixonada, mas que eu precisei insistir algumas vezes pra gostar dele, é o Marshmallow. Gente, eu amo esse perfume. Pra mim, ele é uma perfeição. Inclusive, eu tenho até um backup dele ali. A saída dele é bem difícil, mas a evolução dele é extremamente deliciosa. Me lembra cheiro até de chocolate branco, sabe, gente? De baunilha. É delicioso. E aqui o caramelo da Tipos, que é simplesmente o cheiro daquelas balinhas toffes, sabe? Daquelas balinhas de caramelo quadradinha também, gente. Perfeito, delicioso. Nem parece que eu tô usando um perfume, sabe? Parece que eu tô usando, quando eu uso esse perfume aqui, parece que eu derramei uma calda ali no meu corpo, de tão doce que ele é. Esse daqui, gente, é o bala de menta. Ele me lembra, na evolução, ele me lembra o caramelo, né? É, o caramelo. Só que ele é mentolado. Ele é mentolado tanto no cheiro quanto no sensorial. Onde a gente aplica na pele, fica geladinho, tá, gente? Inclusive, eu dei até uma borrifada agora há pouco, eu tô aqui sentindo esse cheiro delicioso. É bem, bem, bem docinho, doce, melado, cremoso, com essa menta. Tanto, né, no olfato quanto no sensorial, gente. Esse perfume é perfeito. Toda vez que eu sinto o cheiro dele, eu penso assim, eu preciso usar mais esse perfume, porque ele é muito maravilhoso. E o último, mas não menos importante deste vídeo, é o morangos com champanhe. Deixa eu ver como é que é. Morango com champanhe. Perfeito, gente, delicioso, extremamente sintético. Não vá achando que aqui tenha nota natural, não, porque não tem. Ele é extremamente sintético, mas é extremamente perfeito, tá? Pra mim, ele é mais azedinho do que a gente vê falando... Morango com champanhe, não. Gente, eu acho que eu tô falando morango com champanhe, mas não é morango com champanhe, não. É morango com chantilly. Ai, gente, socorro. Então, quando a gente escuta falar chantilly, a gente já pensa naquele negócio muito cremoso, leitoso. Não, ele tem até uma certa cremosidade ali de fundo, mas eu acho ele assim, mais azedinho, sabe? Mas é extremamente delicioso, extremamente perfeito. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje dos perfumes mais docinhos, melados, gourmands mesmo que eu tenho aqui na minha coleção. Tem outros docinhos? Tem, mas esses daqui são os assim, que não tem como ficar fora desse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual que é o perfume ou quais os perfumes que você gosta de usar quando você não tá muito bem, ou que você gosta, né, de fazer igual eu, de sentir ali o cheiro no borrifador, pra tentar levantar ali o ânimo, levantar o astral? Deixa aqui nos comentários pra mim, por gentileza. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.